O Efeito Estufa O Efeito Estufa O Efeito Estufa já começou Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Duzentos, quinhentos, setecentos Mil anos sem luz E depois? O Efeito Estufa já começou Quem que vai reclamar? Quem que vai evitar? O Efeito Estufa já começou Quem que vai melhor grupar? Quem que vai estressar? O Efeito Estufa já começou Quem vai o carro guardar? Quem vai parar de fumar? O Efeito Estufa já começou Quem que vai se esquivar? Quem que vai sentir na pele? O Efeito Estufa já começou Quem que vai ganhar? Será o bom ou o capital? O Efeito Estufa já começou Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Duzentos, quinhentos, setecentos Mil anos sem luz E depois? O Efeito Estufa já começou O Efeito Estufa já começou Quem que vai desativar? Quem que vai remediar? O Efeito Estufa já começou Quem que vai se preocupar? Quem que vai ficar careca? O Efeito Estufa já começou Quem que vai perder o sono Quem que vai dormir tranquilo? O Efeito Estufa já começou Quem que vai fazer mais filho? Quem que aposta no futuro? O Efeito Estufa já começou Quem que vai derreter? Quem que vai me traçar o forro? O Efeito Estufa já começou Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Duzentos, quinhentos, setecentos Mil anos sem luz O Efeito Estufa já começou O Efeito Estufa já começou O Efeito Estufa já começou O Efeito Estufa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal